Queridos, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Abram, por favor, as vossas bíblias, no livro de Ruth. Quero tomar por base esse texto para falar o que está no meu coração. Capítulo 4, versículo 14, só para tomar por base, o texto diz. E as mulheres disseram a Noemir, bendito seja o Senhor, que hoje não te deixou sem o remidor. Que o seu nome seja afamado em Israel. Amém? Quero tornar os vossos assentos. Eu quero agradecer a Deus por ter me dado o privilégio de passar este final de semana em Isara. Conhecendo novos amigos. Quero agradecer o cuidado, o carinho do pastor Hebron, pastor Hebron, pastor Hebron, pastor Hebron, pastor Hebron, pastor Hebron. Com a sua muito digna esposa, pastor Hebron. Que Deus recompensa os vossos cuidados. Jacno Ademir sempre estava me dando assistência presbítero Davi que com a Pâmela Deus recompense-os com carinho e cuidado em nome deles está extensivo a todos os irmãos quando os irmãos quiserem conhecer a Maceió a minha cidade saibam que eu estou lá para recebê-los só me avise alguns dias antes para dar tempo preparar a orquestra e dar tempo comprar o tapete vermelho para recebê-los será uma honra queridos, eu quero tomar este texto para falar-lhes sobre crises inesperadas quando nós debruçamos no texto obviamente no seu contexto há alguns motivos predominantes para que esta obra no contexto literal histórico não pudesse estar aqui na conocidade da Bíblia os motivos primeiro é porque o livro começa dizendo além de curto quatro capítulos uma história rápida mas de uma contundência tal que foi tido digno de estar em uma obra separada o primeiro ponto é porque os acontecimentos poderiam ser inseridos no livro dos juízes como é um livro que tem muitos contextos históricos por isso o texto começa dizendo nos dias em que os juízes julgavam a terra então os acontecimentos foram nos dias que os juízes julgavam o Israel o segundo motivo e mais difícil era o contexto espiritual pois o nome que dá título que protagoniza o livro segundo Deuteronômio capítulo 23 era impossível na ótica humana ser inserido aqui porque a Bíblia diz que Deus amaldiçoou todos os moabitas e amonitas e nenhum moabita e nenhuma amonita poderia entrar na congregação do Senhor por serem malditos então veja que na ótica humana eram motivos suficientes de sobra para essa história não estar aqui a Bíblia fala que quando o povo conquista a terra Josué distribui para cada tribo a sua parte e como a tribo de Judá era maior veja veja que por meio de Caleb a ponto de entrar em destaque uma cidade chamada Belém cujo cuja etemologia já tem um significado próspero casa de pão então partindo de um contexto histórico e geográfico era impossível pensar que a fome alcançasse Belém até o nome já diz casa de pão mas por um período de insensibilidade deste povo então Deus tira a mão e quando a Bíblia diz que Deus assola Israel com uma crise que dói mais no ser humano a fome Belém também foi castigada a fome perdurou a fome chegou e a casa de pão entrou em crise então a Bíblia destaca que uma família uma família deste contexto desta região composta de quatro membros Abimeleque o marido Noemi a esposa dos filhos Malon e Quilion crentes judeus de posses viviam uma vida regada conhecido em todo Belém mas a crise vem quando eles não esperavam e a Bíblia diz que a crise vai demorando e ele fica sabendo que nas montanhas na terra alta ou Moab não havia crise não havia fome então a Bíblia diz que ele pega a família pois os irmãos sabem que naquela cultura o pai o marido o homem era a cabeça literalmente literalmente a mulher tinha valor pela proliferação então ele pega a família e resolve migrar para Moab não há erro nenhum até aqui na decisão eu creio que qualquer um de nós em tempo de crise pensa isso o problema foi aonde ele escolheu para ir Moab e ele sabia porque Deus havia dito a Moisés Moab é maldito as terras de Moab é maldita então no meio da crise ele cruza as fronteiras de Belém e vai para Moab para tentar sobreviver em abundância primeiro erro se é que eu posso chamar muitas vezes é melhor suportar a crise em Belém do que tentar ser próspero em Moab porque em Belém a crise está mas você sabe que Deus a qualquer momento pode virar o quadro então ele levanta e vai a Moab com o objetivo de se estabelecer cruza as fronteiras e se estabelece em Moab e vai bem terra alta terra de chuvas e próspera mas Deus não estava lá a Bíblia diz que quando tudo parecia que ia engrenar que estava tudo bem ele morre morreu fora de Belém além das fronteiras da benção a história termina aqui a história hoje 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 está mais difícil mas houve época que era comum a forma mais fácil de você pegar uma cidadania americana europeia era por meio do matrimônio muitos 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 a história que pagavam para casar com alguém para ter uma cidadania então agora em vez de eles voltar tentaram ser cidadões moabitas porque para Belém não tinha mais plano de voltar por conta da crise então eles casam com duas moabitas cujo a lei de Deus dizia que elas não tinham direito de nem cultuar e nem adorar por conta do incesto e da maldição então dois judeus dois crentes casam com duas mulheres amaldiçoadas por Deus e parece que vai dar tudo certo então a Bíblia diz que com um pouco de tempo morrem os dois não é coincidência os dois morrem aí a Bíblia diz que fica desamparada sem marido e sem filhos Noemir olha a situação uma mulher de circo de oração uma mulher de história agora está desamparada em terras maldiçoadas além das fronteiras se você olhar desamparada não precisa até detalhes sem amparo sem amigos o que sobrou foi duas amaldiçoadas sem eira e sem beira a crise a crise chegou desamparada sem perspectiva a crise jogou-a no chão em uma cultura que a mulher tendo marido já não era essas coisas imagina sem marido e sem filhos e viúva todas as probabilidades era desistir era se render era se prostrar e não ter forças porque as circunstâncias diziam isso ela só tinha duas alternativas e mais nenhuma a primeira era se render à crise desistir em Moab a história ser interrompida a segunda era buscar força onde não se vinha acreditar em um Deus que ainda acredita quando tudo vai embora levantar a cabeça e recomeçar e voltar para Belém a primeira era mais fácil é por isso que a maioria de nós seres humanos desiste na hora da crise para voltar era mais difícil porque teria que buscar força onde não tinha teria que encarar os dedos indicadores na cara porque a notícia já estava em Belém sabe quem está na miséria sabe quem perdeu tudo sabe quem vai morrer nas terras amaldiçoada porque você sabe que as boas notícias demoram se espalhar mas as mais correm mais rápido então para voltar para Belém teria que encarar os descasos olhava para a esquerda órfão amaldiçoada olhava para a direita rute amaldiçoada então a melhor forma era desistir mas o capítulo primeiro diz eu não entendo isso gente que mesmo quando todas as probabilidades eram para desistir veja que o texto diz levantando-se ela e só se levanta quem está embaixo só se levanta quem está no pó só os cacos levantando-se ela tomou uma decisão vou recomeçar talvez a notícia era mas não tem mais jeito não tem probabilidade mas eu acredito em um Deus que ainda me dá esperança eu acredito em um Deus que não desampara pega as duas noras e resolve recomeçar voltar para Belém porque a melhor forma de recomeçar em meio a crise é voltar para onde tudo começou ela vai além das fronteiras a crise a crise aperta e para piorar chegava a notícia nos ouvidos a crise já foi embora o Deus de Israel tirou a fome e Belém tem pão agora então isso era mais grave ainda ela resolve voltar e agora chama as duas noras que não podia nem entrar em cultos e pega a estrada para recomeçar a razão vem e a razão não anda junto com a fé quando as coisas são impossíveis a razão costuma dizer não vai dar certo e a fé diz acredita neste momento a razão diz é impossível mas a fé diz tudo é possível é o que crê a razão a razão não tem mais jeito a fé diz ainda tem no meio do caminho a razão vem e ela para e diz as noras filhas não tem como vocês me seguir eu não tenho nada para dar a vocês eu estou voltando os cacos eu estou voltando um lixo um bagaço eu não tenho o que comer eu não tenho onde dormir nem aonde ser sepultada eu tenho então voltem para a vossa terra para os nossos pais eu já estou velha nem filhos eu posso dar mais a vocês e mesmo se eu os tivesse vocês não esperaria causou uma comoção nas três tão grande que a bíblia diz que as três agarraram no pescoço uma da outra e gritavam urrava no meio do caminho e Deus em silêncio o difícil quando a crise chega é esse silêncio porque quando Deus responde mesmo sendo não é duro mas dá para engolir o problema é quando ele diz nem sim nem não elas gritam elas choram a orfã desiste vai embora mas olha o que Deus faz a outra baixa a cabeça como diz o nordestino emburra no meio do caminho e não volta no meio me vendo ela insistia dizendo filha você ouviu o que eu disse eu não tenho nada para te dar volta ela olha para a sogra e diz não insista eu não vou voltar aonde você foi eu vou aonde você passar a noite eu passo o seu povo vai ser o meu povo e o seu Deus vai ser o meu Deus e outra coisa não ser a morte trate-me o teu Deus de forma dura se outra coisa não ser a morte me separar de ti olha o que Deus faz isso aqui é uma revelação essa mulher era amaldiçoada pela lei deuteronômio 23 por ser a Moabita mas Deus resolve por causa de uma crente em crise só os bagaços quebrar a maldição para não perder aquela crente porque o inferno pensou que já tinha levado tudo a única forma era ela desistir quantas vezes o inferno pensa que a gente vai desistir porque a crise chegou e na ótica humana do lado direito do esquerdo na vanguarda na retaguarda tudo parece que foi embora mas quando o inferno pensa que levou tudo Deus sempre deixa alguma coisa para a gente não desistir Deus deixou Ruth Deus quebrou a maldição a maldição de Ruth Deus virou a história por causa de uma crente que ninguém dava mais nada por ela então se você puder com todo respeito olha para essa pessoa que está do teu lado se você pode diga para ela você não está só eu lembro-me de uma história esta bíblica que um dos momentos mais difíceis de Davi foi a crise com a morte de Abisão ele não tinha ânimo para recomeçar ele deita na cinza nem o general o reanimou nem a coroa o reanimou parecia que era o fim que iria morrer a história extra bíblica diz que um dia quem entra onde ele estava na cinza Azaf e quem era Azaf um adorador quando Davi no meio da cinza levanta a cabeça quando o inferno pensava que ele ia desistir Davi olha para Azaf diz Azaf sim rei tu ainda tem louvor eu tenho louvor tu ainda ora ainda ora rei tu ainda adora Azaf adoro então louva comigo adora comigo ora comigo o adorador levantou o rei da cinza então olha para quem está ao seu lado de quando a crise chegar e o inferno pensar que você vai desistir conte com esse adorador conte você não está só ela levanta agora já vem as duas para Belém quando elas vão chegando na cidade a notícia eclode na cidade eu vou para a frase sabe quem está chegando Noemi mas eu pensei que ela já tinha morrido morreu não está só os carros mas Deus cruzou as fronteiras e foi buscar ela as mulheres de Belém vão como vidas e quando viram o estado de Noemi começaram a gritar é Noemi não é Noemi a coisa estava tão feia que ela disse não me chame Noemi que é agradável chame-me de Mara porque quando eu saí daqui eu saí com as mãos cheias veja que ela saiu no meio da crise ainda tinha alguma coisa mas porque o marido cabeça dura foi para Moab ela disse mas eu estou voltando de mão vazias em outras palavras só os carros veja que ela diz Deus me fez voltar de mão vazias isso implica dizer que Deus não desiste de um crente pode soltar o bagaço Deus cruzou as fronteiras Deus quebrou maldição Deus levantou Ruth para preservar Noemi Deus não desiste de você mesmo quando alguém não dá mais nada chega em Belém não tem o que comer não tem onde ficar Ruth a que Deus preservou para cuidar dela teve que pedir esmola teve que medingar batendo em porta em porta pedindo alguém por favor que deixasse rebuscar catar os grãos que caíam nas colhetas que ninguém queria mais mas o importante não é como você chegou o importante é que você chegou o importante não é como você saiu é como você voltou o importante é que você voltou eu estou falando isso profeticamente a você que está do outro lado da tela você que está aqui não importa o que aconteceu o importante é você recomeçar vai pedir esmola dia após dia e Deus em silêncio nessas idas e vindas esmolando aí Deus resolve agir Deus coloca no coração do homem mais rico da região de Belém o fazendeiro mais importante e mais rico olhar para aquela esmolê para aquela medinga e se apaixonar por ela quem é esta que anda atrás das minhas cevas rebuscando a história fala mais alto o nome dela é Ruth ela voltou com Noemi no meio da crise e não é que o homem se apaixonou agora a Bíblia diz que nos registros ele era parente do falecido e pela lei ele tinha direito de resgatar a viúva com os seus bens redimir salvar mas quando o registro é olhado tinha outro mais próximo e o outro mais próximo era quem tinha o direito então o homem mais rico se expõe ao ridículo ele vai para a porta da cidade pega duas testemunhas e vai esperar aquele que tinha direito passar para perguntar se ele queria assumir a Bíblia diz que o homem vem e ele começa a gritar fulano vem cá na presença das testemunhas ele pergunta você está sabendo que Noemi voltou você vai resgatar as terras do falecido vou já estou planejando mas se você for resgatar você tem que assumir Noemi e a moça que veio com ela ele disse assim vai dar prejuízo vou investir não não vale a pena eu investir aí o homem mais importante diz se você não quer passa para mim não se preocupa se alguém não tem coragem de investir em você se o projeto é de Deus ele vai encontrar alguém mais importante do que quem não acreditava a Bíblia diz que havia um costume que quando o primeiro não queria resgatar ele tirava os calçados dos pés na presença das testemunhas na porta da cidade num contexto jurídico da época entregava o que queria e voltava para casa descalço quando quando ele disse não não vale a pena investir soltar os cacos não vale nada só a miséria se só for a terra eu quero mas com ela não quero aí Boaz diz então passa para mim tirou o calçado dos pés e entregou a Boaz juridicamente ele deu o direito de resgate a Boaz então carinhosamente olha para quem está ao teu lado se você puder diga para ele fica tranquilo quem não acreditava em você vai ter que voltar descalço para casa porque Deus vai levantar alguém que acredite casa-se agora a mendiga a falida o projeto é acabado senta na porta do casarão talvez cadeira de balanço nove meses um ano nasce o primeiro filho de Ruth com Boaz se você continuar o texto você diz que foi entregue a Noemi agora Obed foi entregue a Noemi no contexto avó e quem é avó sabe o quanto neto quebra a gente no meio agora Noemi que ninguém dava nada mas teve coragem de recomeçar no meio do pó sentava na cadeira de balanço com Obed nas pernas e as mesmas mulheres que não acreditaram quando ela entrou quando via tinha que gritar glória bendito ao Deus de Noemi que não a deixou desamparada deu o filho e ele será afamado em Israel tem que engolir agora imagina a gente só prega Davi o grande rei de Israel mas sabe onde a Davi aprendeu e tem a fé que ele teve o chamado foi quando Obed na coxa da vó sendo balançado Noemi olhava para Obed e dizia o seu nome vai eclodir em Israel você vai ser grande você vai ser grande a sua descendência vai reinar aí olha o que acontece que é que a Bíblia diz que Obed gera Gessé e Gessé gera Davi quem foi o maior rei de Israel até hoje ele é afamado em Israel é Davi é porque Deus ainda acredita em quem ninguém acredita você já ouviu mas deixa só fortificar a tua fé eu estou sendo honrado hoje aqui por vocês cafezinho mas quantas vezes eu não ouvi alguém dizer esse negro não vale o que come era cotidiano esse negro não vale nada não vai prestar para nada e por quantas vezes eu não quis me suicidar na frente de um carro mas não tinha força não consegui quantas vezes quantas vezes saia com os amigos aos meus 20 25 anos e os amigos iam brincar farrar e me levavam para ficar vigiando os carros por que diziam ficar aí negro só é para o que tu serve mil e novecentos e noventa e dois um crente chega para mim e diz eu conheço alguém que acredita em você eu disse não tem eu tenho muitos defeitos ele disse ele é especialista em quem tem defeitos mas dizem que eu não valho nada ele disse é desse que ele gosta ele é especialista em caco de gente me evangelizou por três meses no dia 21 de junho de noventa e dois eu estava diante de um pulpo de uma igrejinha de seis por doze rendido e Jesus me aceitou com 15 dias me batizou com o Espírito Santo passei três dias falando línguas estranhas quem não acreditava dizia isso não presta nem para ser crente não vai passar o mês chegou um ano um ano e meio eu não perdi um culto eu já orava oito horas por dia tinha dia que a minha esposa me levantava que eu não tinha força um ano e meio depois teve um culto como esse de domingo e não era culto de jovem eu era coordenador me sentei no penúltimo branco o pregador daquele dia me disse fica de pé você eu fiquei noventa e chegando noventa e quatro Deus está mandando eu te dizer que o mundo vai ouvir falar o teu nome o Brasil vai ser pequeno porque Deus tem um projeto de restauração através da sua vida você está dando aleluia porque não estava lá os irmãos olharam para trás com três dias depois foi um grupo de obreiros da igreja me procurar e sabe o que eles vieram dizer Bento a gente está preocupado com você quarta-feira porque aquele culto de domingo esquece tu é crente senão tu vai decepcionar-se mas como por que aquilo que o pregador falou nunca vai acontecer o mundo conhecer o teu nome o Brasil eu morava na fazenda canoas é interior é canavial igrejinha de chão batido púlpito de cimento bruto igrejinha de cortina cortador de cana sem parente sem aderente no ministério desiste para piorar você tem três defeitos que são impossíveis que é impossível ser realidade eu disse quais são os meus defeitos que impede tu é pobre verdade tu és analfabeto dizia eles na época sim verdade e para piorar você é preto desista desista e eu disse não vale a pena porque uma coisa é você ser desacreditado lá fora mas aqui dentro é outra dizer que eu não valia nada lá fora era difícil mas era mais fácil mas aqui dentro não dá para resistir cheguei e disse então não dá mais nunca mais eu entro numa igreja no outro dia eu estava de folga da empresa e como eu tinha o costume de ir num final de semana e na minha folga passar o dia na igreja fui fazer a última oração para quando o dirigente chegar a noite na cidade eu entregar tudo só vou orar meia hora dobrei os joelhos fui orar quando deu meia hora em lágrimas fui me levantar não conseguia tinha o peso de duas mãos nos meus ombros e uma voz entrando pelos meus típanos e descendo o coração e dizendo quando eu te escolhi eu já sabia os teus defeitos quando eu te chamei eu já sabia as tuas fraquezas e eu vim aqui para dizer que eu vou te mostrar quem eu sou eu não desisto de você hoje hoje eu te mostro quem eu sou e nesse vai e vem eu só gritando só chorando só falando línguas estranhas chegou 4 horas da tarde eu me levantei fui para casa veio um jovem correndo dizendo irmão Geno vai para casa o que é que houve não vai dar mais tempo para casa vai para o posto de saúde porque a tua filha passou mal e foi levada ao posto de saúde muito precário cheguei no posto de saúde ela estava na maca toda cheia de esfumas o médico olhou e disse eu fiz o que pude mas não tenho jeito 9 anos ela entrou em óbito Lévia naquela época no interior a gente não tinha direito de ter um funeral como hoje planos funerários a gente deixava o cadáver em casa muitos enterravam no quintal outros iam pedir um caixão na prefeitura 15 quilômetros a pé levem o corpo e vá preparar o funeral na época era enterro funeral é bonito mas era enterro eu fui quando eu saí do posto com a criança no colo que fui saindo do posto só via a cabeça das pessoas você não prega que teu Deus cura cadê o teu Deus agora eu baixava a cabeça quando eu vou entrando na rua da minha casa uma fazenda de mil pessoas moradores o Espírito Santo disse leva pra onde você estava não vai pra casa não vai pra onde você estava orando que eu vou te mostrar quem sou eu eu vou te mostrar que eu não dependo da razão do homem pra fazer o que eu quero eu não dependo do que o homem acha do que o homem diz eu fui tão impactado que eu passei direto foram dizer o doutor ele tá doido foi pra igreja cheguei na igrejinha eu e minha esposa jogamos o cadáver no púlpito e começamos a gritar o médico veio a enfermeira os vizinhos cercaram a igreja e quando o médico foi filho acalme acalme não tem jeito aí a voz de Deus chegou a meus ouvidos e disse fui eu que te trouxe aqui filho eu te trouxe aqui pra te dizer e te mostrar que fui eu que te escolhi o projeto tá de pé o homem não crê mas eu que te dei ainda tá de pé as minhas promessas e pra você saber que eu não desisto de você olha o que eu tô fazendo quando ele disse assim a menina começou a se mover e a embolar na frente de todos daqui a pouco dá um salto e começa a dar glória e dizer pai o que houve eu enchi o peito e o método agalou e olha o que é que houve eu disse o senhor disse que meus sonhos acabaram mas o meu Deus ainda tá vivo ele é vivo ele ainda faz milagres ele ressuscitou na hora pessoas aceitaram Jesus naquele dia o médio ficou perplexo até hoje tá com 36 anos canta prega 94 eu fui tão impactado que eu botei o peito pra frente e disso agora ninguém me segura chegou 95 eu continuei na cana 96 97 e Deus se lesiou Deus não disse mais nada aí os amigos chegavam os irmãos que me deram motivo pra desistir tirava zoava de mim e aí internacional qual foi o país que você veio qual foi o estado do Brasil que você foi não era melhor ter desistido quando a gente falou agora tá passando vergonha eu só tinha o direito de baixar a cabeça e as lágrimas caí e Deus não dizia nada chegava na congregação o dirigente tirava a onda e dizia o internacional tá aí tá pastor liga ele que o banheiro tá sujo eu pegava o rodo voluntário nunca fui integrado alava o dia todo saia de 5 da manhã chegava de 7 e meia ia direto pro culto ainda aguentava isso pegava o rodo o pio sol o detergente e enquanto ele escutava eu tava lavando o banheiro e cantando louvores as irmãs passavam na porta do banheiro algumas e diziam eita nacional tá ruim né 15 anos chegou 2009 eu recebo um telefonema que eu não esperava era o secretário geral da convenção do meu estado eu não tinha intimidade nem com o meu pastor da cidade imagina o secretário geral mês de de junho é o genival sim eu tô falando no nome do pastor presidente das assembleias de Deus do estado eu não sabia o que dizer o que é que houve daqui a 13 meses é a nossa convenção geral e o pastor presidente mandou ligar pra você que você vai ser um dos pregadores da noite eu disse mas ele não me conhece não sei eu sei que ele mandou ligar ore e jejue e ligou é quando Deus quer apresentar os seus projetos faz assim a bíblia nos dá esse direito de acreditar quando chega o mês de julho os cartazes estão lá e quando os cartazes estão lá só os pastores top pastor zé huerto pastor sebastião saudosa memória pastor presidente da cidade tal do estado tal e no meio das fotos tinha um rostinho preto no meio sabe quem era aí os graduados foram ao pastor e disseram o senhor vai ter coragem de pôr aquele negro pra pregar vou o senhor sabe que ele é da roça e não tem cultura sei o senhor vai arriscar o seu ministério dando a este homem que o senhor nem conhece sem cultura preto pra pregar pra quase 40 mil pessoas e muitos presidentes vou o senhor perdeu o juízo não o que que houve foi Deus que mandou acabou agosto de 2009 tava eu subindo no centro de convenções quem me deu motivo pra desistir tava lá embaixo e eu lá em cima eu preguei Deus foi comigo me ajudou quando eu terminei de pregar os pastores me beijavam me abraçavam e diziam aonde você tava que eu não lhe conhecia tava escondido em Deus 2010 não tinha agenda mais o telefone tocava e eu inocente alô do outro lado hello era a Europa era a América 2012 eu não sabia falar só fui dizer arigato aleira que me dava motivos pra desistir hoje bate no peito e diz eu tenho orgulho de ser teu irmão e ser teu amigo faz questão de carregar minha mala fazem questão de dirigir um carro pra mim e quando eu chego muitas vezes no aeroporto eles pegam minha mala vão na frente e encontrando as pessoas dizem olha o que Deus faz isso é um projeto de Deus aleira vai hoje eu prego restaurando vidas o mundo todo muitas vezes por anos saio do Brasil pra levar esta mensagem e eu estou aqui nesta noite para motivar você para impactar você pra não desistir Deus não desiste de você quem não acreditava vai ter que glória a Deus quando vê Deus te usar esta é a minha história mas Deus vai te dar a tua Deus tem a tua Deus está entrando na tua casa agora e está fazendo ribuliço pra tua surpresa o Espírito o Espírito de Deus está dando uma língua diferente em mistério alguém nesta noite o Espírito o Espírito Ele disse que Deus 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 E agora, Não, 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 não E aí E aí E aí E aí E aí E aí não sou eu Deus não sou eu que faço não sou eu que desfaço e não sou eu que volto e torno a fazer porque era dúvida estou pegando do pó e estou erguendo porque o projeto é meu a minha unção e a minha glória está enchendo e um grande avivamento eu derramarei para saberes que eu não desisto estou distribuindo dois esta noite e estou impactando o coração pelo poder da minha glória e da minha unção eu estou levantando projetos caídos assim diz o Senhor hei quei dupe hei quei dupe e daia e daia e daia Há um som, há um som invadindo essa casa Há um som, há um som, está tomando conta Há um som, há um som, há um som, está invadindo Recebe a un som que está neste altar Recebe a un som que está sobre este altar Compartilha comigo aí, agora, recebe a un som Deixa eu ouvir o barulho da sembra, é de Deus, deixa Tem igreja que não se ouve mais línguas estranhas Tem quem diga que é feio e escandaliza Mas eu estou no altar pentecostal Eu estou na igreja pentecostal Deus ainda tem liberdade Então deixa eu ouvir Jesus batizar agora Deixa eu ouvir línguas estranhas pela primeira vez Eu acredito, eu ainda sou pentecostal Eu ainda sou Receba Bendito seja o Deus de Noem Recomece Não se lembre Não se entregue Não entregue os pontos Recomece Não desiste Diziam Bento Preto não prega no sul Olha pra mim Não precisei pintar o cabelo Não precisei mudar lente de contato Ainda continua o preto Eu estou aqui Deus ainda ultrapassa fronteiras Pra buscar crente acabado Deus ainda cruza fronteiras Pra resgatar crentes falidos Fique de pé Por favor Se você puder E se você quiser Com todo respeito sanitário E ético Vê se tem alguém do mesmo sexo Ou íntimo Perto de você Me ajuda aqui Pastor Teni Ou melhor Me ajuda aqui Filho Se você puder Com todo respeito Olha pra ele Assim como eu estou Com um amigo aqui Olhando pra ele Diga Me faz um favor Diga pra ele Me faz um favor A partir de hoje A partir de hoje Se tu sair daqui E encontrar alguém E encontrar alguém Que não acreditava em mim Que pensava que eu estava acabado Dá um recadinho Dá um recadinho a ele Diga a ele que eu estou recomeçando Eu não vou desistir Eu não vou desistir Estou voltando Soberano Deus Deixa eu perguntar Deixa eu perguntar Se tem alguém Afastado aqui Deixa eu perguntar Se tem alguém Pra recomeçar esta noite Deixa eu perguntar Se tem alguém Pra Jesus Nesta noite Se aqui no santuário Se por trás das câmaras Deixa eu ver a mão Se tem alguém Afastado Deixa eu ver a mão Se tem alguém Que não é evangélico Que é o crente ainda E quer recomeçar Cadê você? Eu vou perguntar Mais uma vez Se tem alguém Pra Jesus Nesta noite Eu vou perguntar Se tem alguém Pra Jesus Nesta noite Venha Recomeça Não temos desculpa Diante dessas histórias De desistir Por causa de uma crise A pandemia Tem feito desistir Muitas pessoas Não andam mais Na igreja A depressão Tem fragilizado Muitas pessoas Muitas pessoas Estão no pó Em casa Mas se você Estiver me ouvindo Recomece Você é um projeto De Deus Os danos Causados Pela crise Não são capazes De fazer Deus Desistir De você Tem alguém Pra Jesus Nesta noite Eu agradeço Em nome De Jesus Pastor Ainda era pagada E eu só Vai De Pastor Me permite Fazer a oração Soberano e eterno Deus Eu sei Eu sei Que estamos Vivendo dias Que não podemos Provocar aglomerações Mas aqui Está a santa Igreja Do Senhor E o Senhor Sabe Que nós Não somos Perfeitos Mas por meio De Jesus Nos justificasse Diante De ti Então eu preguei A palavra Que veio ao meu coração Corações Feridos Vidas Que desistiram E outras Que estão a merecer Que nesta noite A tua palavra Que não volta vazia Mas faz E produz o resultado Para que foi enviada Que ela venha Penetrair corações Que projetos Sejam reereguidos Que sonhos Sejam restaurados Que feridas Da alma Sejam saradas Que feridas Do corpo Sejam saradas E que um barulho De glória De louvor De adoração Comece Senhor E venha eclodir No meio da crise Para a glória Do teu nome Restaura a vida Eu ministro Restauração Nesta noite No nome de Jesus Eu ministro Restaurações De família Eu ministro Restauração De ministério Eu ministro Senhor A volta Daquele que desistiu Daquele que está caído Entra na casa Onde ele está Entra lá No ambiente Que ele está E traz ele de volta Para a alegria Desta casa Eu ministro Isto hoje Nesta noite Receba a bênção Toma posse Da bênção Ainda É Pes Pes Amém.